Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Eu vou ensinar para você de forma bem simples e prática, para quem ainda não sabe como comprar ações e pretende entrar no mundo de investimentos da Bolsa de Valores. O processo é bem simples. Quando a gente não conhece, nunca teve contato, parece assim, você abre um home broker ali, ou um app pela primeira vez, parece ser muito complexo, você vê muita informação, muitos códigos, muitos números, o book de ofertas e não sabe por onde começar. Então eu vou ser bem prático e bem objetivo neste vídeo, ok? Eu estou aqui usando o novo app da Clear, eu estou com o Ibovespa aqui na tela, o mercado está fechado neste momento, portanto não será possível eu realizar a compra do ativo, ok? Da ação. Então eu vou me concentrar na parte de compra realmente, que é muito simples, tá? O processo de venda é o mesmo, é apenas um botão diferente, mas é o mesmo processo. Digamos que eu quero comprar as ações da Positiva Informática, vou clicar aqui no sinalzinho do mais, após você abrir a sua conta na Clear, tá? Eu uso a Clear por questões de custos, tem aí, ela oferece para mim neste momento, tá? Ela oferece aí as melhores vantagens em termos de corretagem, para eu não pagar corretagem, então eu prefiro operar com a Clear, mas há muitas outras empresas no mercado, ok? Nada aqui é recomendação de compra, de corretora, de nada, ok? É apenas um vídeo com caráter educativo. Ok, traders, investidores, vamos lá. Eu vou clicar aqui no sinalzinho do mais e vou colocar o código da Positivo. Ah, mas como é que eu vou conhecer estes códigos? Quando você vai se envolvendo na bolsa, você passa a conhecer muitas coisas, ok? Tem aí o site da InfoMoney, que todo mundo conhece aí, que está na bolsa, né? Apesar de muita gente aí confiar ou não, enfim, né? A gente tem que ter aí cuidado com as nossas fontes de informações também, mas tem o site da InfoMoney, que está sempre ali ensinando códigos, recomendo sempre dar uma olhadinha no site da InfoMoney também, tá? Não estou dizendo para você ver as notícias lá e confiar naquilo que você vê, não é isso. Também não estou dizendo para você desconfiar. Algumas notícias são interessantes, algumas matérias são interessantes e outras aí podem ser aí um pouco tendenciosas, tá? Então, essa é a minha opinião pessoal em relação a isso. Mas é um site aí que tem todo o meu respeito e a minha admiração também. Então, vamos adicionar aqui aos favoritos, ó. Agora que nós já adicionamos a positivo, aos favoritos, você vai dar uma clicadinha nela, né? Um tap nela. E nós estamos aqui com o gráfico, gráfico de um dia. Leitura de gráfico, tomar decisões, isso é uma outra história. Eu faço os vídeos aí falando sobre as empresas, sobre informações, técnicas, gráficos. Isso aí é uma outra história, ok? O mercado está fechado no momento, como eu havia comentado. Então, para você comprar a ação agora, se você quer no lote fracionário, comprar uma, duas, cinco, dez, menos de cem, você vem aqui no fracionário e aperta o comprar, tá? Se você for comprar o lote padrão, que é o que eu normalmente faço e recomendo, você vai comprar cem unidades, cem ações, ok? É o lote padrão. Então, você vai precisar, como o valor unitário aqui está a R$5,55, você vai precisar de R$555, ok? Um pouquinho mais aí, deixa pelo menos R$600 na conta, né? Tem aí umas pequenas taxas, quando você comprar, não é muita coisa, tá? Pelo valor aqui de um lote, nessa, na Positivo, você ia pagar aí, acho que menos de R$1 de taxas, ok? Para você comprar, que realmente é muito pouco, já que não tem corretagem. Então, para você comprar, aperta aqui o botãozinho, compra, ok? Quantidade aqui, eu compro. Se você for vender, depois que você comprar, aí você resolver vender, vem aqui no venda, ok? Tipo de ordem a mercado. Se você comprar aqui e executar a mercado, ela vai executar agora, no momento, digo, considerando que a bolsa está aberta, ok? Você não vai conseguir colocar uma ordem se a bolsa não estiver aberta, ok? Supondo que a bolsa esteja aberta, você coloca a ordem aqui e a mercado, ela vai executar no preço que está no mercado agora. Se você quer executar, ah não, tá R$5,55, eu quero comprar R$5,50. Aí você muda esse mercado para limitada. Dá 100 unidades aqui. Aí vamos dar o preço limite para R$5,50. Digamos que você quer comprar a R$5,50. Aqui está o book, aqui, o que estão comprando, o que estão vendendo, que é um leilão, na verdade, isso aqui. Tem gente querendo comprar a um certo preço e tem gente querendo vender a um certo preço. Isso vai definindo o mercado. Então, aqui está a quantidade de ordens que eu estou fomentando, a ordem, quantidade, compra, venda, enfim. Aqui é o que os traders e investidores estão aí buscando. Confirma o preço. Essa validade, se você deixar a validade no dia que você colocou a ordem, ela vai ser válida somente para hoje. Então, se o dia fechar o pregão e a sua ordem não for executada, ela vai ser cancelada. E você não vai pagar nada por isso, ok? Você não paga para colocar ordens. Só se ela executar. Para colocar a ordem, você não paga. Se você mudar a validade aqui para 31 do 3, ok? Essa ordem vai ficar disponível lá no sistema até 31 do 3. E se ela atingir o seu preço aí, R$5,50, ela vai ser executada, ok? Aí você passa a deter as ações. Aqui está o valor total da ordem, R$550,00, 100 ações, preço unitário R$5,50, posição atual zero, né? Preço médio zero, porque não tem nenhuma ação. A posição aqui vai mostrar para você a quantidade de ações, tá? R$100,00, R$200,00, R$500,00. E o poder de compra, que é quanto dinheiro você tem disponível para comprar o ativo, para comprar as ações, ok? Aí você aperta aqui o comprar e a sua ordem vai para o sistema, ok? É isso. Se você estiver entrando na bolsa aí, desejo muita boa sorte para você. Aprenda direitinho a investir, estude bastante, tenha paciência, bastante controle emocional, porque isso é o que vai definir o seu sucesso na bolsa, ok? A bolsa é um espaço muito bom para nós enriquecermos, mudarmos de vida, mas há certas regras aí que a gente tem que aprender ao longo da nossa jornada no mercado, ok? Se você gostar do vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado, sucesso e boa sorte! Tchau, tchau!